A Elencers nos dá o suporte fundamental no sentido de você ter uma excelente plataforma onde quando você faz um anúncio de um programa de estágio, onde nós tivemos ano passado 28 mil inscritos, ou você faz um anúncio de um programa de trainee, que na última edição, em 2010, tivemos 24 mil, certamente nos dá uma certa tranquilidade de estarmos captando de forma adequada essa superfície. Então a sustentação, a base de fazer essa análise, essa escolha, essa pré-seleção desses candidatos é importante. E uma boa plataforma é essencial nesse momento. Para o programa trainee, em 2010, foram 24 mil para 23 vagas. Nós tivemos quase relação a um pouquinho mais de mil, mil candidatos por vaga. Para o programa de estágio, foram 28 mil vagas, perdão, 28 mil inscritos para 180 vagas, mais ou menos. Então também é uma relação bastante alta. Sim, para o programa de estágio, nós somos mais concluídos do que alguns festivais da USP, inclusive de engenharia civil. A relação foi essa. O programa de estágio, nós somos mais concluídos do que alguns festivais da USP, inclusive de engenharia civil.